E aí galera, são 18 horas e 40 minutos do dia 16 de 6 de 2015 Tô passando aqui na cidade de Governador Valadares, no estado de Minas Eu ia parar lá no Próximo Arnaldo, mas o sinal de internet lá tá ruim demais Fazer um registro aí pra vocês aí da cidade, já tem vários vídeos que eu fiz aqui Pra fazer mais um aí A cidade que mais exporta a gente pros Estados Unidos e outros países aí é Governador Valadares Movimento tranquilo já, passou o horário de pique A pista aqui tá toda vida em obra, nunca termina viu Lombada, lombada, radares, lombada Também puderam né, passa no meio da cidade Não podia ser diferente Aqui é só um poço lá pra frente Olha a saída tem Cidade é grande, é a cidade mais importante que tem Cidade importante de Minas Grande Dá enchente também, tem um rio que passa aqui, acho que é o Rio Doce Às vezes alaga tudo aí essa cidade, já deu muitas enchentes Tem bastante amigo meu que mora aqui, amigos no Face Deixa um salve aí, não consigo lembrar do nome de todo mundo Galera do flogão aí, dos flogões aí de Valadares aí, ó, tamo passando a área aí Vou pernoitar aqui em Governador Valadares mesmo 27 graus Vou achar o posto lá na saída Ia ficar lá no reforço, mas Reforço não, planalto Posto é bom, tomei banho lá, banheiro super qualificado, estrutura muito boa Posto aprovado, vi um posto planalto Estacionamento fechado dos clientes Tem estacionamento pra quem não é cliente também E todo suporte que se precisa pro estradeiro você encontra ali É, posto aprovado, posto planalto Governador Valadares Tanto que é um dos mais requisitados, né, um dos que o pessoal mais Mais, mais para ali é esse mesmo, posto planalto Tá dando um reflexo na sombra aí dos carros em cima do vídeo por causa do reflexo no para-brisa, né Como eu tô filmando de dentro Dá esse reflexozinho ali Deixa eu ver se eu consigo dar uma ajeitada aqui, mas acho que não Não tem jeito não Olha, passa um reflexo Deixa eu virar mais pra baixo assim Aí, parece que tem uma diminuída E aí, parece que é um reflexo E aí, olha, deixa eu virar mais pra baixo Aí, deixa eu virar mais pra baixo E aí, deixa eu virar mais pra baixo movimento grande, tem que tomar muito cuidado, ciclista, motos, carros atravessando perigoso, ai, lombada, sem sinalização, eu não passei atenção sinalização de solo, olha como você não vê a lombada no solo acabei aqui que eu tirei uma foto com o meu amigo, eu esqueci o nome dele, muita gente galera fazendo caminhada pico da Ibituruna, uma montanha bonita aqui em cima também, tem uma aqui ao lado esquerdo do vídeo que tem as antenas de rádio e tudo que é coisa BRC16, quilômetro 416, governador Baladares posto do Jairo oi 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 Muitos movimentos de molecada, esses nós aí ficam a noite inteira roteando nos rostos e já viu, né? Muitos movimentos de bicicleta, eles ficam a noite roteando nos rostos e já viu, né? Muitos movimentos de bicicleta, eles ficam a noite roteando nos rostos e já viu, né? Muitos movimentos de bicicleta, eles ficam a noite roteando nos rostos e já viu, né? Muitos movimentos de bicicleta, eles ficam a noite roteando nos rostos e já viu, né? Muitos movimentos de bicicleta, eles ficam a noite roteando nos rostos e já viu, né? Tranquilinho, 40 por hora Sem alteração E aí vai embora Alô galera, boa noite Alô galera, boa noite